Ted Furtado, take 1 Bom dia, contrabaixa aí com o Ted Furtado, Ted Lão, já vi que hoje com esse bondeiro swing, né? Roda a vinheta! Roda a vinheta! Bom dia, contrabaixa aí, Ted, tudo certo, irmão? Tudo, irmão. Esse é irmão, esse é direito. Me diga uma coisa, por que o baixo? Cara, é impressionante, assim, a minha família é uma família de músicos, né? E um dia eu vi meu irmão tocando na vilinha lá onde a gente morava, aquilo lá me apaixonou, cara. Aquele negócio grave, assim, e desde aí, então, só o baixo. Até então, você não tocou guitarra, foi direto pro baixo? Sempre baixo, sempre baixo. Eu toquei, toco guitarra, toco alguma coisa assim de bateria, mas o instrumento que me fascina é o baixo. E você, nessa época que você começou a estudar, você tinha um professor ou você era autodidata? Autodidata. Eu comecei tocando, eu via meus irmãos tocando, aí um dia ele tava passando um... Um lance pra uma pessoa, assim, e aí eu comecei a dar uma olhada, assim, só pelas regiões. Bordei as regiões. E aí, a gente sempre tocou na igreja, um dia esse cara faltou, isso. Aí esse cara faltou, aí eu falei, ó, lembra aquilo lá que você tava passando? Eu peguei. Ele, bom, era final de puta, ele falou, pega aí. E aí eu fui, só pelas regiões e tal. E aí, depois daí eu não soltei mais o baixo. Eu não sabia nem o que era. E aí você ficava tirando as coisas? Isso. Aí eu colocava, colocava na rádio, aí eu tirava Ed The Parry, os grooves dos Tic, e aí ficava tirando. Eu nem sabia o que que era notas, mas eu ia pelas regiões, pelo ouvido e tirava as coisas. Bom, o TED, gente, quem não conhece o TED, acho que todo mundo conhece, ele é o Oswaldo Batista Brasileiro. Tenho o maior respeito por você, TED. Ou eu por você. E uma coisa que é importante, esse caminho que você trilhou, né, foi um caminho não circular, né, caminho diferente. Fala pra gente como é que foi esse caminho. Eu sei, já percebi que você falou da tua família, da igreja e tal. E esse caminho que você escolheu? Então, minha mãe, desde que eu nasci, né, ela já era evangélica e tal, e a música também muito presente na minha casa, né. E a gente foi crescendo, eu tive a oportunidade de tocar em vários lugares, né. Mas a gente, eu sempre, eu cresci na igreja, aprendi a tocar na igreja e por mais que eu fiz muita coisa fora, assim, eu nunca me acostumei, né. E assim, a gente via muita, assim, muita gente se perdendo, assim, é muito difícil você manter, às vezes, e ter força pra não entrar em algumas coisas erradas. Então, hoje, assim, eu agradeço muito a Deus por ter, por ser um músico reconhecido tanto dentro da igreja, também fora, e ter conseguido, né, manter as minhas raízes e ter uma vida tranquila, saúde. Então, tudo isso contribuiu, eu vivendo uma vida na igreja, eu tocava com meus irmãos, eu tinha uma banda com meus irmãos, Kadosh, outros dois, que fez muito sucesso no meio gospel. E eu sou um cara muito realizado, um cara muito feliz, um cara muito feliz mesmo. Amém, entende. De alguma coisa. Mas, você também acompanha o grande artista Fabio Jr. Sim. Fiz um… Como é que foi a sua experiência? Pô, foi muito legal porque as músicas deles são muito legais né, eu sempre curti, então, de repente, você tá lá tocando… Mas você tava um ovo solitário lá, não é? É, eu tava sozinho e eu tava sozinho, mas… Foi uma experiência muito legal, a gente fez muita televisão, né, porque ele tinha parado de gravar e aí deu uma loucura, ele falou, não, agora eu quero só ser músico mesmo, vou cantar, só cantar. E aí ele começou a fazer muita televisão, mas foi a época que ele fez mais televisão e foi esse programa que eu fiz. E também você faz gravações, né? Fiz gravações, fiz Jorge Mateus, fiz Fernando Sorocaba, Bafi Luke. A roupa, a roupa. A gente toca um pouquinho de tudo, né? Você vê do Fiocchi, do Ninho Davi, tudo que aparece a gente vai fazendo, vai gravando. E os cantores góspelos? Ah, cantores góspelos a gente fez... Cantou não, né? Perdão, tocou. Gravei Marquinhos Gomes, Jalpiste, nossa, muita gente que agora deu um branquinho. Mas Renace Reprise, que é um grupo que hoje eu estou, né? Que está marcando realmente essa época de louvor na igreja. A gente está no CD 21 agora. A gente sai sempre com CD e DVD. Então... Mas muitos artistas eu gravei góspelos. E os maestros? Os maestros são os melhores, né? Tem o Rony Cavalheiro. Tem o Rony Dias. Tem o Dudu Borges, que me chama também, às vezes. É... É... Eduardo Gomes. Tem vários maestros que a gente trabalha, né? E as referências aí no instrumento? Bom, as referências são muitas, né? É... Eu lembro que eu tinha, acho que, pra 13, 14 anos. Um dia eu vi um CD de um cara fazendo um slap maravilhoso. E você... Você é uma excelência muito grande. Obrigado. Aliás... É... A aula... Eu fui na sua casa, na Penha. Baixa mania. Isso aí. E... Menina era assim. Menina tinha que contar. Não sei isso. É... Aí eu toquei. Você... Poxa... Foi muito legal comigo. Falou... Você precisa só entender o que você está fazendo. Eu não fui bravo, não? Não. Foi super legal comigo. É... Me mostrou... Sobre intervalos maiores, menores. Pra eu entender o que eu estava fazendo. E aquilo lá me ajudou pra caramba. Ah, que legal. Então você é uma referência muito grande. A turma é a nossa... Viu o que se foi. Mas... Descansando. Nico. Né? Agora fora, Marcos Miller. Diabo Pastore. Que não pode faltar. É... Chompa Atitude. Toda essa turma aí. Certo. Victor Lute. Ibai, né? Ibai. E os baixos? Você está tocando aqui com... É um Fender, né? É... É um Fender. Eu não sei... Ele é muito antigo porque... É assim... Faz muito tempo que eu tenho ele, né? Mas é um... Mas é um... Ele estava com um captador, uma sabanduca. Ah... É... Pegou pra um pré... Pra dar um... Um ganhozinho. É... Isso. E... Ele é vintage, viu, Ted? Esse baixo é vintage. Qual é o outro baixo que você tem? Eu trouxe... Um... Um Sadowski. De 5 ou de...? 5 quadros. Muito bom. Tem mais equipamento? Pedal. É... Eu uso muito o oitavador. Eu gosto muito do oitavador. Que marca que você usa? Da Boss mesmo. Aquele marronzinho, né? Tem um... 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 que eu acho o timbre muito fácil. Ele é flat com a slapping. É muito bom, eu gosto muito. O que mais? Tem um flatless para fazer algumas ondas diferentes. E é isso. Que legal. Teddy, o objetivo do Bom Dia Contrabaixo é você passar um exercício para quem está do outro lado da telinha e não conhece o Teddy Professor, tá? Eita! Vamos lá. Pessoal, minha dica de estudo é algo bem simples que você pode usar em intervalo de quinta, né? Tocando no slap com força. É isso aí, Teddy. Isso aí arrasou, hein? Tá bom o negócio aí, né? Pessoal, o Teddy faz um trabalho de louvor, mas é um louvor bem elaborado, né? Fala pra gente qual é a diferença do louvor convencional para o louvor que você faz. Então, como a gente sempre se espelhou em bandas americanas, os corais, então a gente sempre caiu para essa linha de louvor, né? Então é muita convenção, aquela coisa muito elaborada. E eu tenho a felicidade de ter feito bastantes trabalhos assim. Você é pioneiro nisso, né? Com certeza. Teddy é pioneiro, né? Que é uma coisa que nem se fosse um louvor instrumental, né? Exatamente. Os caras quebram um túnel, não tem brincadeira não. Quem tá tocando com você hoje? Hoje eu tô lá na Renascer em Cristo, né? Toca o Cacau Santos, o Fininho, o Matera, o Ronaldo Gomes. Que massa, o Fininho. É, muito legal. Que massa. Um time muito gostoso. E cantoras, quem canta? Olha, o cantor tá... é a Vânia, tem o Léo, tem o Elias, o Zéias. É um pessoal top também. É uma nova geração que apareceu aí, mas muito top também. E é um som que vale a pena um dia vocês irem lá visitar. É, eu recomendo. Teddy, onde o pessoal te encontra suas redes sociais? No Instagram, no Instagram, é... Baixa o e-line Ted. E também no Facebook, Ted Furtado. Tem o meu canalzinho lá. E no Facebook, é Ted Furtado. Tudo junto. Pô, Teddy, muito obrigado, meu. Obrigado, meu. O carinho de você vir até aqui veio da Moca. Isso. Que legal. Obrigado mesmo. Mas ele vai tocar ainda, hein? O que mais? Produção Rita Kifuri, gravação em Estão Milena Cascarelli. Meus patrocinadores, queria agradecer a eles que dão uma força na minha carreira. Que é o Nil, Capcase, Nig, Joio, né? Mendes Luteria, Tango, Álvaro, Muxi, é a gente. Demarque, né? Que tá com essa beleza. Maravilhoso. Peguei hoje, hein? Assigna-se assinado. Baixa maravilhoso, trabalho bom. E o Ricardo Zéi da Adidas. Muito obrigado. Teddy, vamos tocar agora, hein? Vamos lá. 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 Pessoal, sigam nas minhas redes sociais O Slap do Zero está aí Instagram, meu Facebook Tem toda essa dica aqui embaixo O Slap do Zero, obrigado Ted Obrigado, meu irmão Fica com Deus Prazer